Música Proposta pelo deputado estadual Mário Mota do PSD e aprovada por unanimidade por todos os parlamentares foi entregue na manhã desta quinta-feira, 6 de julho, uma moção de aplauso pelos 45 anos da Fundação Logosófica em prol da superação humana de Florianópolis. A força do espírito pelo conhecimento e pelo seu autoconhecimento faz com que a pessoa seja certamente um ser humano melhor e consequentemente melhore o mundo em que vive e as pessoas que estão ao seu redor. Uma das missões da Logosofia é levar o homem por meio de processos sucessivos de superação a conquistar o domínio consciente de suas possibilidades humanas. Tudo isso principalmente por meio do conhecimento de si próprio, das leis universais e da integração do espírito. Os livros logosóficos estão para download gratuito no site da Fundação Logosófica e foi através de um livro que eu conheci que mudou a minha vida. Então fica o convite para que todos que tenham interesse entrem no site logosofia.org.br e acessem todas as informações que ali tem.